Luxo. Frescor. Sofisticação e tradição. Elegância elevada para altas temperaturas. No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha completa do perfume imperial da J.A. Essence de la Vie, que tem como inspiração o millésime imperial da Creed, perfumaço de nicho. Entra nessa viagem comigo, vamos lá! Fala, meus charmosos! Sandro na área, Sandro por aqui. Não, não estamos em uma praia, não estamos naquele lugar luxuoso, estamos aqui em um estúdio fechado, escuro. Frio, brincadeira! Mas estamos juntos, isso é o que importa. Sejam bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes mais charmosos, vocês vieram ao canal certo. Muito obrigado, seja bem-vindo! Recado importante, se você ainda não clicou no sininho, esse é o momento, vai agora, já clica no sininho e garanta que você vai receber, quando eu subir novamente outros vídeos aqui no YouTube, não vai ficar de fora, hein? Hoje, como eu mencionei, vou trazer uma resenha completa do perfume imperial da J.A. Essence de la Vie, que tem como inspiração olfativa o perfume Millezime Imperial, ou Millezime Imperial, como falamos aqui no Brasil, da Creed, famosa casa de nicho, um dos perfumes marítimos, oceânicos, marinhos mais famosos e mais hypado, um dos mais famosos e hypados do mundo da comunidade perfumística. Mas e aí, você já conhece esse perfume da Creed? E o contratipo chamado Imperial da J.A.? Não? Fiquem tranquilos, eu vou falar tudo o que eu senti a respeito dele, mas antes, já vai agora, já faz aquela gentileza, já deixa, mas olha, senta o dedo nesse like, isso vai me ajudar de uma forma que vocês não têm ideia, isso me ajuda muito, o canal tá crescendo, vocês são demais, ó, o like é pra vocês, mas eu agradeço muito se você deixar um like aí. Agora sim, vamos lá. Galera, a J.A. Essence de la Vie é uma empresa especializada em criar, produzir, fabricar perfumes contratipos, perfumes inspirados da mais alta qualidade do mercado, do segmento de perfumaria contratipo nacional, já entrou para o hall, né, das melhores marcas nacionais e vem placando sucesso atrás de sucesso com os seus lançamentos. A empresa é parceira do canal, tem cupom aqui de desconto, ó, Sandro5, vote Sandro5, brincadeira, hein? Ó, Sandro5 vai dar 5% de desconto em todas, em qualquer produto do site, fiquem tranquilos. Se vocês, ou se você ficar curioso em algum perfume da J.A., que de repente tem resenha aqui no canal, eu vou deixar passando aqui as principais resenhas no iCart, é só clicar e correr lá pra assistir. Meus amigos, essa resenha foi uma das mais pedidas por vocês aqui nos últimos dias pelo canal, eu acho que ela só perde para a resenha do Chevalier, que logo, logo eu trago, prometo pra vocês, já entrei em fase de roteiro e tudo mais, é que vai entrando sucesso aí, outros lançamentos aí, eu fico esperto com a questão da temperatura das estações, então eu acho que agora o Imperial vai entrar, vai entrar com o gol de placa aí, então por isso que eu estou trazendo ele até na frente. Mas olha, antes de começar, de dar início e falar do perfume Imperial da J.A., eu acho legal, acho prudente falar rapidinho, de forma rápida a respeito do perfume da Creed. Afinal, a qual o perfume é inspirado? O Milesime Imperial pertence a uma das casas de nicho, uma das mais prestigiadas da perfumaria, se não a mais prestigiada, uma empresa que está estabelecida desde 1760, galera. Então é uma casa de muito prestígio, fabricou perfumes para reis e rainhas, netos do imperador, né? Então eu acho que, assim, eu vou chover no molhado aqui, é uma das casas mais, se você não conhece, nunca ouviu falar da Creed, da Creed, perdão, dá um Google depois rapidinho, quando você terminar o vídeo, só para você entender do que eu estou falando, não vou ficar muito tempo aqui falando. sobre a Creed, eu vou falar do perfume a qual o nosso contratipo é inspirado, né? Então, o perfume Milesime Imperial, ele é um perfume muito específico, ele tem características específicas, muito gostosas, né? Com essa pegada meio marítima, marinha, né? É descrita como marinha, mas eu falo marítima, oceânica, fresca, meio atalcada. É um perfume muito gostoso, diferenciado, não parece com muita coisa, e que, por incrível que pareça, não é um lançamento. Pois é, gente, esse perfume foi criado em 1995. Olha só que interessante. O que você usava de perfume em 1995? Você, mais velho, né? Você mais velho, coroa que nem o Sandrão aqui. O que você estava usando em 1995? Olha, história rápida. Eu usava, eu não usava perfume na época não, era um duro. Sabe o que eu usava? Eu usava um desodorante chamado After Sport, da Atkinsons. Cara, olha só, esse era o meu cheiro. Foi o meu perfume assinatura, perfume não desodorante, assinatura por quase 5 anos. Eu não tinha acesso à perfumaria, eu não conhecia a Boticário, não conhecia a Natura. Eu ouvia falar, mas não tinha, não comprava, não tinha acesso. Eu usei durante 5 anos, eu acho que vou deixar uma foto passando aí, aqui ó, desse lado aqui ó. Uma foto pra vocês, se eu encontrar, porque é muito antigo. Se alguém aí conhecesse, se alguém usou esse perfume, coloque aqui na descrição. Mas olha só, em 1995 já tinha uma galera que usava um perfume de nicho, da Creed, chamado Milesime Imperial. O Milesime Imperial, como eu dizia, ele é um perfume, depois das brincadeiras, ele é um perfume muito sofisticado, com essa vibe praiana, uma vibe oceânica, nuances marinhas, cítricas, atalcadas. Ele é um perfume muito gostoso, refinado, elegante. Ele é classificado como um perfume amadeirado, floral, almiscarado, compartilhado, tá? E depois eu falo sobre isso em público, eu acho legal, acho importante falar. E curiosamente, hoje, atualmente, no site da Creed, ele tem listado uma pirâmide olfativa diferente do que nós temos tanto no Imperial, como também no Fragrante. Eu acho que eles mexeram, tá? E depois eu falo um pouco mais a respeito. Mas hoje, atualmente, se você pegar o perfume Milesime Imperial, da Creed, ele tem listado nas notas de saída, bergamota, groselha preta, folhas de violeta, nas notas de saída, nas notas de corpo, se não me falha a memória, vamos lá. Íris e sal marinho e notas amadeiradas na nota de base. Então, acho que tem sândalo, cedro e musk. E aqui nós temos o perfume Imperial, da J.A. Essence de la Vie, que tem listado em sua pirâmide olfativa as notas que eram listadas pelo Fragrante. Nas notas de saída, nós temos as notas frutadas e sal marinho. Aqui inverte, né? Nas notas de coração, limão siciliano, bergamota, íris e mandarina. E nas notas de fundo, notas oceânicas, almíscar e notas amadeiradas. E aqui nós temos o perfume. Eu vou mostrar um pouco mais próximo para vocês o frasco. O frasco da J.A. é uma coisa de louco. Olha só. Imperial. Bonitão, né? Ah, deixa eu mostrar a embalagem, né? Não mostrei a caixa para vocês. É que como eu já mostrei quase em todos os vídeos, eu tento não ser mais objetivo. Mas agora tem essa luva aqui, ó. Muito legal. Olha, e ela é como se fosse emborrachada, tá vendo? Ela tem uma textura que parece emborrachada. É muito legal, de muita qualidade. Olha, essa é a caixa oficial, né? Olha só. Ela abre assim, ó. Lindo demais, né? Olha, esse aqui é um frasquinho de 50 ml. E o frasco do... Eu pedi um frasco grande, que eu não sou bobo. É... Do Imperial. É um frasco grande. É o mesmo frasco, só que maior. Bom, deixa eu borrifar o perfume aqui com vocês. E falar o que eu sinto nessa saída, né? Olha, o borrifador para vocês. Ah, o borrifador maravilhoso, de muita qualidade. Olha só. Show. Vamo lá. Vem comigo, galera. Borrifador sensacional. Não tem o que falar aqui, tá? Um pouco na pele aqui. Nossa, já veio uma nota frutada maravilhosa desse perfume. Puxa vida. Nossa. Olha só. Galera. Assim que eu borrifo esse perfume aqui, eu sinto uma saída fresca, com acordes frutados suculentos, ao mesmo tempo com um toque... Já entrou aqui, ó. Com um toque salgado, aquático, salgado, amargo. Muito interessante isso. Isso é muito legal nesse começo da fragrância, porque existe um contraste entre essas frutas adocicadas, suculentas. Especialmente na saída. Na hora que você borrifa, sobe essas frutas assim, ó. E com esse ar salgado, amargo. Então, tem um contraste. Não necessariamente uma harmonização. Existe um contraste assim, ó. Essas notas ficam assim, ó. Salgado, frutado, doce. Salgado, frutado, doce. Eu acho muito interessante. E isso se dá por conta das notas frutadas da saída e da nota de sal marinho que está na saída. Sabe quando você está nadando há muito tempo no mar, ou mergulhando, e aí quando você sai, você vai em direção à praia ou à costa, ao continente, e você sente por um breve momento uma brisa adocicada, uma coisa assim meio de confortável. É mais ou menos isso que eu sinto aqui. Essa nota frutada aqui é muito rápida na hora da saída. Você parece que ela vai desaparecer. Na verdade, ela desaparece por um momento. Ela vem, você sente aquele ar gostoso, frutado assim, maravilhoso. E de repente você vem, você sente, né? Eu sinto esse aspecto salgado, marítimo, oceânico da fragrância. Alguns segundos, minutos depois, eu sinto agora acordes mais cítricos. Então nessa etapa desse perfume, nesse momento do perfume, as notas cítricas que estão no corpo emprestam um frescor muito grande. Realmente é um momento de frescor. Você vai se sentir refrescante. Eu me sinto refrescado. E isso é muito interessante, que essas notas cítricas, elas acompanham aquele acorde frutado, que eu vou falar dele daqui a pouco, junto com essa nota salgada. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, que eu gosto bastante, que eu sinto aqui, além disso, é que as notas lá do fundo, as notas amadeiradas, emprestam para esse momento, para essa etapa da fragrância, um acorde meio que de ciprécio, ou uma nota de ciprécio, ou que lembra ciprécio, que fica uma delícia. E eu particularmente gosto muito quando tem essa nota de ciprécio com notas oceânicas marinhas, algas marinhas e cítricos, porque me traz, me remete a algo mediterrâneo. E essa fragrância tem. Ela foi inspirada nisso. Ela tem esse quê de viagens, de coisas marítimas, de praia. Então, ele passa isso, e isso é muito gostoso. E paralelo a isso, paralelo a essas etapas, esses acordes, existe um acorde atalcado, caminhando praticamente junto, que não dá tempo de falar tudo ao mesmo tempo que eu sinto. O cérebro capta tudo de uma vez, mas na hora de falar o que eu sinto, eu tenho que trazer por ordem. E mais ou menos na ordem que eu sinto é essa. Vêm esses acordes que eu já expliquei. e aí nós temos um acorde levemente atalcado, por conta da nota de íris. É uma íris mais floral. Não é aquela íris muito atalcada, com cheiro de maquiagem, estojo de maquiagem ou giz de cera. Dior Homme, Prada Lomme. Não, não. É uma coisa mais floral, mas que traz sim um aspecto mais, eu diria que assabonetado, atalcado cítrico. Então assim, ele tem um lado atalcadinho que traz esse refinamento, traz esse cheiro sofisticado, esse cheiro de perfume caro. Ele tem um cheiro de coisa cara. Ele não parece um perfume barato, mas nem aqui nem na China. Nossa. E uma coisa que eu sinto e eu acho legal é essa mistura entre as notas frutadas, os cítricos, as notas oceânicas ou marinhas, com esse aspecto atalcado, esse aspecto levemente assabonetado. É muito gostoso, pessoal. Para mim, para o Sandro, essa mistura, essa combinação de notas oceânicas, frutadas, cítricas, um amadeirado fresco, não é um amadeirado pesado, são notas de madeiras frias, trazem para mim um equilíbrio, uma sofisticação para um perfume fresco, gelado praticamente, para se usar em temperaturas mais altas, com muito refinamento, com muita sofisticação. Olha, eu quero fazer uma coisa aqui, quero deixar uma coisa clara aqui, apesar de estar tecendo vários elogios aqui, eu não acho esse perfume tão comercial. Não é um perfume assim que eu arriscaria para uma pessoa comprar no blind, eu não gosto de falar isso, por quê? Não é para todo mundo esse lado mais oceânico, mais marítimo, mais marinho. Tem gente que pode não se adaptar com esse acorde. Então, eu sugiro que vocês conheçam através de um decante antes, porque eu estou falando isso aqui porque muita gente compra no escuro. Ah, não, mas é maravilhoso, é fresco, é gostoso. E quando chega ela fala, nossa, mas tem um cheiro diferente. Por quê? Ele tem um quê de perfume exclusivo? Ele tem um quê de diferenciado? O que tira ele do convencional? Você não vai sentir esse perfume com muita frequência por aí. Ele é um acorde diferenciado, mas se você apreciar, se você aprender a reconhecer esses acordes, essas misturas, essa combinação, cara, a chance de você arrasar com esse perfume é muito grande. Mas sim, eu tenho que tecer, fazer essa pequena observação que esse acorde marítimo pode não ser para todo mundo. Depois que passam essas etapas, nós caminhamos aí para a secagem mesmo, que já se passaram aí alguns meia hora, uma hora. E até um pouco antes disso, algo acontece que eu acho muito interessante nesse perfume, que o perfume está entrando nesse aspecto de já foram as notas, as saídas já foram borrifadas, já na pele já entrou o corpo e aí entra na secagem, as notas amadeiradas vão ficando mais evidentes aqui nessa secagem. esse lado almiscarado vai trazendo cada vez mais conforto, esse lado um pouco de pele, cheiro de pele salgada. Quando você entra no mar e sai do mar e começa a esquentar, a se secar no sol, tem um cheiro característico que é muito marcante, é muito diferente, é um cheiro, né? É um perfume que traz sensações, que mexe com a sua memória, ele é muito legal, só que com refinamento. E aí, retomando o raciocínio, o que é legal? Sempre eu sinto, toda hora, inclusive na pele, aquela nota frutada que eu falei que sumia da saída, você borrifa, sente gostoso e some, fica salgado o perfume, ela volta, só que de forma muito suave. Também, assim como no importado, não é só do contratipo não. Esse acorde frutado, salgado, oceânico, vai permanecer até o finalzinho da fragrância. É muito gostoso, gente. Só que assim, se você espera um perfume frutado doce, aquela coisa meio, por exemplo, o erba pura, se você gosta do erba pura, que é aquele acorde doce, praticamente para sempre, aquele cheiro de shampoo, de frutas, você não tem isso aqui. Você tem mais o lado marítimo salgado, com um fundo frutado suave, trazendo lembranças. Olha, é como se fosse, usando uma metáfora, eu sei que muita gente usa isso, mas ela faz sentido. É como se você estivesse na beira da praia, na beira do mar ali, de frente para o mar, sentindo o cheiro da brisa do mar, aquele cheiro gostoso. Não imagina aquele solzão quente não, tá? Imagina que é um final de tarde, aquela coisa gostosa, chiquetosa. Você está sentindo aquele cheiro de brisa e junto com você, você tem várias frutas ali, frutas tropicais, sabe? E esse cheiro de fruta se mistura com essa brisa, mas a brisa é mais forte. A fruta é bem suave, comparado com o cheiro da brisa. É mais ou menos isso. Ah, e eu sinto também um aspecto como se houvesse, como se você estivesse com um champanhe também. e você vai falar, nossa, você está muito louco. Mas olha, não tem estado, mas eu sinto algo meio gasoso nesse perfume. Especialmente quando eu borrifo na pele. É que aqui na mão, a mão nunca é. Agora, quando eu uso na pele, parece que tem uma coisa meio efervescente, meio gasosa, que lembra algo de champanhe, ou uma nota de champanhe, mas não tem champanhe aqui. Então, cara, pensa. Champanhe, frutas, mar, sofisticação. Ele é muito refinado. Ele vai trazer esse aspecto super diferenciado. Um perfume que tem nuances diferenciadas. Tem aquele que é diferenciado propício para o calor, para altas temperaturas. Então, é aquele perfume que, ah, Sandro, eu sempre quis usar um perfume que fosse fresco, que aguentasse uma alta temperatura, mas que mantivesse a sofisticação imperial da J.A. E agora, como sempre, eu vou trazer aqui alguns tópicos que podem ajudar vocês a imaginarem a experiência a utilizar esse perfume. Mas antes, tá gostando do vídeo até aqui? Curtiu? Tá curtindo? Então, se você não for inscrito, vai agora, já se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. E assim eu trago mais vídeos assim para vocês. Quem sabe nos encontramos em um próximo vídeo, né? Mas olha, não sai daí não. Agora vou trazer para vocês os tópicos. Vão lá. Vem comigo. Começando pelo público, eu acho que esse perfume, ele não tem nada que determine como masculino ou feminino. É, de fato, um perfume compartilhável. Para a ótica popular, para o gosto, talvez popular, né? Da massa mesmo, da galera que tá acostumada ali com a perfumes mainstream, né? Aquela coisa bem comercial. Pode ser que sinta esse acorde amadeirado aquático, que é muito comum em perfumaria masculina. Então, talvez possa trazer um aspecto um pouco mais masculino do que compartilhável. Mas eu considero compartilhável. Mas testa antes, tá? E acho que a galera, né? A mostragem, por proporção que vai gostar desse perfume, vai ser uma galera mais madura, que já sabe o que quer. O tópico das estações, olha, um perfume para usar o ano inteiro. É aquele perfume que você tava pedindo. Eu quero um perfume para usar na mais alta temperatura que faz aqui no meu país, no meu estado, aqui no Nordeste. Pronto. Temos aqui um perfume com essa característica que você vai conseguir utilizar o ano inteiro. Especialmente, gente, nas estações mais quentes. Primavera e principalmente o verão. Então, sim, é um perfume bacana. Ah, Sandro, eu quero usar no outono e inverno. Dá para usar. Eu usei. Chegou aqui para mim no inverno e eu usei. É só caprichar mais nas borrifadas que ele vai ter uma perfumação gostosa. Pode ser o seu perfume assinatura, porque ele tem esse aspecto um pouco diferenciado. Tem uma coisa mais marítima que eu vou falar lá em ocasiões. Mas, sim, todas as estações. No tópico de trajes e ocasiões, meu tópico favorito, eu abusaria de cores claras, branco, azul, areia, gelo. Porque ele é um perfume com essas nuances frescas, com essa sensação de frescor, muito apropriado para altas temperaturas. Então, eu diria que é um perfume para que você abuse, use e abuse de roupas voltadas para o verão. Linho, algodão, camiseta, uma camiseta branca, uma camisa, bermuda. Só que com elegância. Sempre com elegância. Sempre pensando que, olha, pensando agora em ocasiões, eu acho que ele combina mais com ocasiões diurnas. Eu acho que ele fica melhor para eventos de dia. É claro que se você usar ele em uma noite de verão, aquela noite quente, vai ficar top. Top demais. Então, o que podemos pensar? Um casamento na praia, um casamento no sítio, um batizado, um churrasco. O churrasco só toma cuidado. Inclusive, eu testei o meu pela primeira vez em um churrasco. Tome cuidado porque a questão da fumaça é sempre um problema para perfume, tá? Eu já fiz vários testes com perfumes frescos, cítricos, até marcantes, mas que no churrasco ninguém sente por quê. O cheiro do churrasco, gente, abafa tudo. Ele amortece o seu nariz. Uma que mexe com a sua questão de gosto, você fica com fome. Então, assim, não é muito legal se a pessoa ficar perto com você. Churrasco, tem que tomar cuidado. É furado, às vezes, dependendo de qual perfume você vai usar. Então, tirando o churrasco, agora, festas, um casamento no sítio, já falei da praia. Se você tem aí, por exemplo, um passeio com a família na praia, por exemplo, não necessariamente na praia, na areia, mas na cidade, né, litorânea, vai ficar legal. Gente, é um perfume para usar e abusar de dia. Essa é a... E sempre com muita elegância. Eu acho que dá para... Se você quiser usar de forma casual, dá, mas eu apostaria em algo mais refinadinho, sabe? Uma camisa de linho, um chapéu, né, um óculos bacana. Usem e abusam. Vocês são charmosos, mas olha, perfumaço para trás de ocasiões é um perfumaço. Desempenho. Opa, mas e aí, Sandro? É um perfume fresco, não fixo. Olha, para mim, eu achei um desempenho muito satisfatório. Porque ele não é uma bomba, nem um importado, nem esse perfume aqui. Não é a proposta dele, mas eu diria que ele tem uma fixação, uma projeção moderada, mas eu explico. Evidente. Ele é... Você sente ele toda hora. É um perfume evidente, com boa definição. Ele só não projeta horrores, não é uma bomba. Tem gente que gosta de perfume muito forte. Não é isso. Não é essa a proposta. Mas ele está ali, firme e forte. Ele projetou na minha pele aí, né, comigo, entre uma hora e meia, uma hora e quarenta, né, e depois vai afunilando, e fixou entre sete horas e meia, sete horas, tá? Não passando muito nos testes que eu fiz. Lembrando, gente, que agora que está começando a voltar a temperatura mais tranquila, porque eu peguei uma sequência de frio aqui no ABC, né, paulista, que era só frio. Então, eu testei esse perfume aqui em temperatura mais amena. Agora que vai começar o calorão mesmo, é claro que eu já tenho uma ideia. Eu faço aí um prognóstico, tá errado, tá? Mas eu faço aí, né, uma previsão que ele vai ficar top no calor. Eu vou usar e aí eu falo pra vocês se não vai ficar, mas vai, fica tranquilo. Agora vamos falar da similaridade. Na similaridade, olha, muito boa. Eu esqueci de borrifar junto com vocês aqui pra fazer aquela comparação. Eu tenho aqui, tá? Mas eu tenho aqui na minha cabeça. Inclusive eu faço uma comparação com outros perfumes. Legal aqui pra vocês. Olha, em relação ao perfume importado, sim, tem uma alta similaridade. Pelo menos pro meu olfato, eu achei uma alta similaridade. Tem uma diferença ali. Quando você borrifa lado a lado, quando eu borrifei lado a lado, eu senti uma diferença inicial entre as notas frutadas. As notas frutadas, gente, né, leva em consideração que é um perfume contratipo e um perfume da Creed. As notas frutadas da Creed são mais limpas, assim, elas aparecem com mais evidências, são mais frutadas, são mais suculentas, parecem mais naturais. E eu acho que elas perduram por um pouco mais tempo. Não diminuindo o perfume contratipo. O perfume contratipo tem essas notas, elas são parecidas. Remete na hora que você borrifa. É que como eu borrifo lado a lado, né, gente? Então, pra trazer aqui pra vocês, fica um pouco ingrata a comparação. Mas pra você que tá aí em casa, que vai borrifar, que vai usar, esquece isso. Você estará usando algo muito, muito próximo ao milizim imperial. Mas tem essa diferença. Eu acho que tem um aspecto especialmente frutado. Depois, conforme o tempo vai passando e as notas se equilibram, né, essa nota frutada some e aqui também some, o resto parece muito, ficam muito parecidos. É difícil até você ficar cheirando. Você percebe pela qualidade superior da Creed. Mas em cheiro, assim, de fragrância, né, do que parece. Nossa, esse perfume é muito parecido. Agora, em relação a outros perfumes, o que eu trago pra vocês? Eu tenho aqui na coleção o Milestone da Armaf. Tenho o Shanzhong. E o Shanzhong eu vou tirar de fora. Porque eu não gosto tanto desse perfume. Eu não acho ele tão parecido assim. A parte frutada nunca aparece pra mim, no meu olfato. Eu já testei dois decantes de diferentes parceiros, né, de diferentes empresas. Porque eu vi as resenhas e falavam, nossa, o Shanzhong, o Shanzhong. Cara, pra mim, ele lembra, mas não é um clone, não é uma... Então, deixa de fora. Agora, o Milestone, sim. O Milestone é muito parecido, muito gostoso. Olha, comparando, né, esse aqui não é contratipo do Milestone. Mas o Milestone, ele tem uma... Digamos assim, ele fixou um pouco mais na minha pele. Ele fixa um pouco mais na minha pele. Ele é bem gostoso, sim. Mas eu gosto mais do Imperial e eu explico por quê. Eu estou dizendo que eu gosto mais. Eu não estou dizendo que o Imperial é melhor que o Milestone da Armaf, tá? Estou dizendo que eu gosto mais. Porque eu não sinto no Milestone essa vibe de madeira mediterrânea. Então, como eu gosto mais dessa vibe aqui, ó. Pra mim, eu gosto mais do Imperial do que o Milestone. Mas o Milestone também é muito bom. E o preço, Sandrão? Topzera. Recomendo muito, porque o perfume tá na casa aí dos 180 reais, né? O de 100ml. E o de 50 na casa de 100, 109. Então, gente, vale super a pena. Não vou nem ficar enchendo de firula aqui, não. Contrativo, se tratando de preço, é sempre muito bom. Conclusões finais. Olha, eu gostei muito do perfume. O perfume realmente entrega tudo aquilo que eu procuro em um contratipo. Que é alta similaridade, custo-benefício interessante. Notas, né? Acordes profundos, densos, que realmente tem a evolução, a fragrância. Não tem aquela coisa superficial de um perfume barato. Pelo contrário, qualidade JA. Vocês já estão acostumados. Eu gostei bastante. Acho uma ótima pedida para quem gosta dessa pegada de perfumes diferenciados, com acordes marinhos, sofisticados para usar em temperaturas mais altas, mas com elegância, com esse refinamento. Não é um perfume que você vai sentir em muitas pessoas. E quem sente? Se quando você sentir, ou alguém sentir em você vai falar, esse perfume é um perfume diferenciado. É um perfume mais caro. Não sei quanto você pagou. Mas ele parece um perfume mais caro. Tá? Repito. Se você não conhece esse acorde marítimo oceânico, tenta por decante antes. Pode ser que você se estranhe. É um acorde diferenciado. As primeiras vezes que eu senti, eu achei muito diferente. Eu já gostei, mas eu achei diferente. Quando eu mostrei para outras pessoas, as pessoas estranharam um pouco. Então, eu sei que eu estou trazendo vários adjetivos ao perfume, mas eu acho muito interessante vocês conhecerem por decante se você não está acostumado com perfumaria. Quem está aí, já é do jogo, macaco velho que nem eu aqui, já é do jogo. Já nem fico mais filtrando. Mas se você está vindo agora, tem chegado muitos inscritos novos que estão começando a coleção agora. Então, peguem leve. O Sandrão comprou muito decante antes de virar canal. Então, vai, compra um decantezinho lá no guia do decante. Vou deixar passando aqui o cupom. 5%. Charme 5. Dá 5%. Vai lá. Conhece o perfume primeiro. Gostou? Vai na JA e aí pega um de CML com gosto. Levando tudo isso em consideração e com base no meu gosto pessoal em relação à fragrância, eu atribuo a classificação de 4 estrelas. Um ótimo perfume. O perfume realmente me agrada. Faz parte do meu gosto pessoal. Eu gosto de usar. Então, por isso, anota 4. Desculpe a moto aí pessoal. Meus amigos, essa foi a minha experiência. Mas e você? Você já conheceu o perfume imperial da JA? Se sim, deixe aqui nos comentários como foi a sua experiência. Para mim foi muito satisfatório. Mas e para você? Eu quero saber de você. Você gostou? Você acha legal? Você achou parecido? Isso é muito importante. Galera, esse é meu vídeo. Essa foi a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aqui para ajudar. Compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de perfume, com um parente. Hoje eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.